Olá, alunos! Eu estou aqui novamente de volta para que vocês possam completar a correção de vocês da disciplina Língua Portuguesa, na página 39 e 45. Essa correção é para vocês do quinto ano A e quinto ano B. Vamos lá? Nós estamos trabalhando com o módulo 1. A gente está revisando a correção, tá bom? Então, vamos lá. Página 39. É uma interpretação oral, né? Então, comente com os colegas, você vai comentar com a sua mãe aí do lado, com o seu pai, com quem estiver do seu lado. Interpretação escrita. De acordo com o texto, qual foi o dia mais importante da vida de Ellen Kellen? Foi no dia 3 de março de 1887. Por quê? Porque foi a chegada de sua professora, Anne Masfield-Suffley. 2. Como Ellen percebeu que aquele dia seria um dia diferente dos outros? Pelos sinais de sua mãe, pelo apressado, entra e sai de sua casa. O que será que aconteceu, hein? 3. Assinale a alternativa correta sobre a aprendizagem de Ellen Kellen. Ela entendeu que tudo tinha um nome somente semana depois da chegada de Anne Sully. 4. Por que a palavra boneca aparece escrita dessa forma no texto? Para mostrar a soletração da palavra a ser escrita na palma da mão de Ellen. Então, B-O-B-O-N-E-C-A. 5. Como a Anne explicou a Ellen o que era amor? Ela apontou para o coração da menina. Coração é um sentimento de amor, né, gente? Onde nós guardamos todos os nossos amores. E eu guardo por vocês, tá bom? 6. O texto da história de minha vida foi escrito em primeira pessoa. Primeira pessoa, eu. Copie no trecho do texto e comprova sua resposta. Aceite qualquer trecho e resposta pessoal. Desde que o verbo lá esteja na primeira pessoa. Primeira pessoa do singular, eu. Tá lembrado disso? Então, você vai copiar lá um texto. Uma frase que tenha o verbo na primeira pessoa. Qual o tempo verbal predominante no texto lido? Presente, passado ou futuro? Bom, presente, passado. Lembra que eu falei com vocês que nós não vamos ver mais presente, passado ou futuro? Nós vamos ver presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito. Mais que perfeito, futuro do presente? Ok, tá aí passado. Porque ele não narrava os fatos já ocorridos. Eles são narrados os fatos já ocorridos. Fatos já ocorridos, pretérito perfeito, pretérito imperfeito. Tá? Então, tá aí passado. O texto. A história da minha vida é uma autobiografia. Assinale a alternativa correta sobre esse gênero. Apresenta fatos reais que já aconteceram na vida da pessoa que escreveu o texto. 9. Em sua opinião, Anne Sullivan pode ser considerada uma heroína? Troque 10 com seu colega. Leia o texto e veja. Você sentiu que ela foi uma heroína? 10. Reúna com mais ou dois, três colegas e pesquise outros heróis reais. Como Anne Sullivan. Depois apresente de forma breve aos fatos pesquisados sobre essas pessoas e aos colegas da turma. Esse exercício, quando nós voltarmos às aulas presenciais, a professora vai cobrar de vocês. Tá bom? Tá escrito aí, autobiografia, o que é que é, o que é que significa. Verbos. Eu expliquei pra vocês que verbos é ações. Tudo que nós fazemos, tudo que nós movimentamos é um verbo. Todas as palavras. Comer, andar, dormir. Então, vocês têm aí. Leia a tirinha a seguir em que o rato Níquel Náusa participa de uma experiência escolar. Em seguida, responda às questões. Na sessão, o Níquel Náusa demonstrou com sua fala e expressão no último quadrinho. Por que ele se sentiu assim? Resposta pessoal. Pode ser insatisfação, raiva. Por quê? Porque ele pensava que era um prêmio. Um prêmio era um prêmio melhor. Com comida, um pago, um apoio. Um prêmio não servia pra ele, né? Ele queria um prêmio melhor. Pensa. Nos quatro primeiros quadrinhos, quais palavras indicam as ações de Níquel Náusa? A que verbos essas palavras correspondem? Anda, sobe, desce, toma, aperta, ganha. Quais são os verbos? Andar, subir, descer, tomar, apertar e ganhar. Em que tempo estão esses verbos? No presente, passado ou futuro? Explique sua resposta. Está no presente, porque ocorre no momento, né? No momento em que Níquel fala. Então, presente é aquela hora que nós estamos falando. Eu estou presente agora, então estou agora. Observe as formas verbais que Níquel Náusa utilizou nos quatro primeiros quadrinhos. Se as ações deles tivessem acontecido no passado, como essas formas verbais deveriam ser escritas? Então, vamos lá. Presente anda, passado foi ontem, ele andou, futuro ele vai andar, andará. Sobe, subiu, subirá. Desce, desceu, descerá. Toma, tomou, tomará. Aperta, apertou, apertará. Ganha, ganhou, ganhará. Apesar de estar falando dele mesmo, Níquel Náusa, não utilizou os verbos na primeira pessoa do singular, eu. Então, o rato anda pelo labirinto, ele anda pelo labirinto. Complete as frases a seguir com o verbo andar. Olha, flexiona de acordo com as pessoas que estão pedindo. Eu, primeira pessoa do segundo, então eu ando. Eles, terceira pessoa do plural, andam. Releia a frase, a fala de Níquel Náusa no último quadrinho. Qual é a forma verbal presente nessa fala? Nota 10, o prêmio é uma nota 10. A que verbo ele se refere? Verbo é. A forma verbal está na E. E o verbo é ser. Esse verbo indica uma ação ou um estado presente. É um estado presente. E, é. Uma nota 10. Verbo é a palavra que indica ação, estado ou ainda fenômeno da natureza como nevacho, vires, friar. Ele pode ser flexionado para indicar tempo presente, passado e futuro. E também fazer concordância de acordo com a pessoa. Primeira, segunda, terceira pessoa do singular. Primeira, segunda, terceira pessoa do plural. Atividade. Observe a capa do livro ao lado e responda. Olha só. Super está falando o que mesmo? De super herói. De que assunto você imagina que esse livro trata? Resposta pessoal. B. Como você poderia se tornar um herói da realidade? Resposta também. Pessoal. Eu queria saber. Eu vou querer saber tudo isso. C. Contorne a forma verbal do título do livro ao lado. Qual que é? Nunca serei um super herói. Então, serei, né? A resposta está na capa do livro. Nesse título, o verbo ser, estar no presente, passado ou futuro. Está no futuro. E. O verbo ser indica ação ou estado? Estado. F. Em cada pessoa, primeira, segunda ou terceira, em um número singular ou plural, o verbo ser está flexionado. Indica que a resposta é no quadro abaixo. Então, está na pessoa do singular ou na pessoa do plural? Está na primeira, segunda ou terceira? Está na primeira pessoa. Leia a quadrinha a seguir e responda as questões. Olha só. Tem uma quadrinha aí. Ah, que situação estranhas são apresentadas na quadrinha? Sublinha a resposta. Tem passarinho nadando, tem peixe no telhado. Está errado? Não está? Trocaram, inverteram a situação aí. Não é ao contrário? De acordo com o texto, quais são as possíveis causas para essa situação? Ter chovido muito ou ser um sonho? Conforme no texto, a forma verbal que indica o fenômeno da natureza? Então, vamos lá. Qual que é a resposta? Então, vamos lá. Choveu a palavra? Choveu. Com relação ao tempo verbal, esse fenômeno já aconteceu ou vai acontecer? Já aconteceu. 3. Releia a manchete a seguir. Contorne a forma verbal utilizada nessa manchete. Levam. Em que tempo verbal está flexionado? Presente. Reescreva a manchete flexionando o tempo do verbo para o passado. Super-heróis levaram alegria a crianças internadas no hospital das clínicas. Levaram. Levam. Levaram. Passado. Levaram. Agora, reescreva a mesma manchete trocando apenas o termo super-herói por super-heróis por super-herói e fazendo as flexões verbais que foram necessárias. Super-herói leva alegria a crianças internadas no hospital das clínicas. Vocês flexionaram o verbo do tempo. 4. Junte-se a mais colegas e leia o HQ a seguir. Aí tem para vocês fazerem a leitura. Conte aos colegas do seu grupo o que aconteceu nessa história. Resposta pessoal. Registre. Agora registra essa história por escrito. Depois troca o texto com os colegas e verifique com os verbos que foram empregados. Essa atividade nós faremos nas aulas presenciais. Vocês fazem agora. Nas aulas presenciais nós vamos fazer essa troca. Vamos jogar bingo? Para cada verbo abaixo escreva uma forma flexionada no presente, no passado ou no futuro. Na primeira ou na segunda ou na terceira pessoa do singular ou do plural. No lugar do verbo falar, você poderá escrever falo, fala, falamos. Resposta pessoal. Ok, gente? Um beijo. Até a próxima aula. Tchau. Tchau.